Pessoal, vamos falar sobre algumas boas notícias aqui para o governo Bolsonaro, o pessoal que apoia o Bolsonaro. A primeira notícia é essa daí, a ação contra o Alain dos Santos foi rejeitada na Justiça Federal, vamos entender o que isso significa, é uma coisa muito importante porque fala sobre Sérgio Reis e Roberto Jefferson também. Bom, essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Militar Ancap, Zorpax, impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui também, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para acompanhar a gente. Pois bem, vocês lembram, dentro daquela confusão toda que teve, aquela briga do Bolsonaro com o Barroso, o Big Brother Barroso lá de Brasília, coisa e tal, uma das coisas que aconteceu naquele meio tempo foi que o Alain dos Santos brigou com o Barroso, falando que ele, você vai ver como é que ele falou aqui na, coisa e falou lá, não, chama a gente de miliciano digital, vem aqui chamar a gente de miliciano de verdade, vem aqui se você tem coragem para você ver, um negócio assim, não estou falando aqui de cabeça, mas alguma coisa nesses termos, né? E o Ministério Público Federal entendeu que isso daí era uma ameaça ao Barroso, vem aqui para você ver, não sei o que lá, e encaminhou essa denúncia para a Justiça de Brasília. A boa notícia é que a Justiça rejeitou essa denúncia, ou seja, o Alain dos Santos não vai ser acusado de ameaça no caso desse negócio que ele falou contra o Luiz Roberto Barroso, né? Lembra? Isso daqui claramente foi uma situação de deescalonamento, porque já houve situações do Alexandre de Moraes mandar prender, como o caso do Roberto Jefferson, numa situação muito semelhante a essa. E o caso do Sérgio Reis, que mandou fazer busca e apreensão, não sei o que lá, também similar a essa. O que é o ponto importante que eu quero mostrar para vocês aqui? Exatamente o que eu falei no meu vídeo aconteceu. Repara a decisão da juíza, que aliás, foi a mesma juíza que recusou o processo contra Lula, tá? A doutora Poliana, excelentíssima Poliana Kelly, não sei das quantas. Lembra que eu falei para vocês que ela recusou a ação do Lula? Assim, mas não por culpa dela. O STF não deixou alternativa, tá tudo já prescrito, acabou. O erro, nesse caso, foi a decisão do STF. E ela agora mostra aqui numa decisão que ela tem bem mais senso de justiça do que o próprio STF, aparentemente, né? Então, a decisão dela aqui, os fatos narrados não se extraem conduta apta a ensejar tutela criminal. O juiz usa esses termos assim, mas o que ele está dizendo é assim, olha só, não tem nada aí para poder fazer um processo contra esse cara. Não tem porcaria nenhuma aí, porra. Vai fazer o quê? Vai acusar ele de quê? Aí, continua aqui. Deveras, o crime de ameaça não prescinde para a sua configuração de potencialidade lesiva da promessa de causar mal injusto e grave. Traduzindo isso do juridiquês, é o que eu falei para vocês no vídeo. A ameaça, ela tem que ser concreta, tem que ter possibilidade do cara realmente fazer aquilo. A pessoa que ameaça por bravata, isso é bravata, é extravasando, é o termo, a pessoa extravasando a raiva dela. Não é que ela realmente vai matar a pessoa. É o que eu falo, para você ter ameaça, ameaça real, a pessoa que está te ameaçando, ela precisa ter condições de cumprir a ameaça. Se ela não tem condições de cumprir a ameaça, isso não é uma ameaça, é uma bravata. É o torcedor de futebol que está gritando no estádio, ah, vou matar esse juiz porque ele não marcou a falta. Ou o cara que xinga, não sei, político de filho da puta, que tem que matar político, não sei o que lá. Essas pessoas, elas não têm o condão de fazer cumprir essa ameaça. Elas não conseguem cumprir essa ameaça. Então, isso não é ameaça de fato. Agora, eu falei, quando eu falei sobre esse caso do Alando Santos, que existe uma zona cinza ali. Poderia um outro juiz entender que, na verdade, o Alando Santos é coordenador de não sei o que lá, que ele pode incentivar pessoas a matar o Luiz Roberto Barroso e coisa e tal, e daí ele teria um mecanismo de fazer isso. Mas é uma zona cinza. E, pra mim, eu falei isso no vídeo, pra mim não tem esse condão, não tem lógica isso daí. Não é esse tipo de coisa. Não é razoável esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, como ela continua aqui, né? O mal prometido, a ameaça que ele fez, que ele falou que tem que ser, deve ser concreto, dando físico, material, moral e também realizável. Capaz, portanto, de atemorizar efetivamente e objetivamente o destinatário. Não apenas um mero receio. Ou seja, o torcedor tá no estádio, falou que vai matar o juiz porque ele não marcou a falta. Isso é ameaça? Não, não é. O cara tá fazendo uma bravata. Agora, esse torcedor, ele saiu dali do estádio, da torcida, foi na saída do estádio e cercou o carro do juiz com um pedaço de pau e falou aí, eu vou te matar? Aí, meu amigo, aí é ameaça. Porque aí você já tem as condições fáceis que o cara tá efetivamente querendo cumprir, que ele tem condições de cumprir aquilo. A mesma coisa, uma pessoa que aponta uma arma pra você e me fala, me passa o dinheiro, isso é uma ameaça. Isso aí não tem o que fazer. Na verdade, é um assalto. Mas, enfim, de certa forma, é uma ameaça também. Então, ameaça faz parte do assalto. Deixa eu deixar mais claro isso. O que é um assalto? O que é um roubo? É quando você é obrigado a entregar algo para alguém mediante ameaça de uso de violência. Mediante ameaça ou uso de violência. Ameaça de uso de violência ou violência. Então, o cara tá apontando a arma pra você, ele tá te ameaçando e por isso que você tá dando dinheiro pra ele, né? Então, e ameaça? Por quê? Porque é uma ameaça factível. É algo que o cara tá ali, ele tá apontando a arma pra você. E como eu já expliquei pra vocês também, isso vale também pra ética libertária. É importante o pessoal ter em mente isso. Se alguém fala assim, ah, eu vou te matar do nada, não quer dizer nada. Se a pessoa não tiver condições de efetivamente ir lá e cumprir isso, e executar isso, isso não é uma ameaça também na visão libertária, pelo motivo simples, que isso é uma bravata, isso é uma coisa, é uma extravasação, o cara tá extravasando a raiva dele, é uma crítica, ok, é uma crítica forte, mas não deixa de ser meramente uma crítica, porque ele não tem como cumprir a ameaça. Agora, repara o problema que eu tô falando aqui. Aplica esse mesmo princípio no caso do Roberto Jefferson e no caso do Sérgio Reis. Repara se não é a mesma coisa. Roberto Jefferson falava não que vamos entrar no STF, vamos arrebentar e não sei o que lá. Onde que tá a possibilidade disso? Roberto Jefferson, um cara de 80 anos e coisa e tal, ele tem alguma influência política? Tem, tem alguma influência política. Ele é capaz de organizar um complô pra invadir o STF? Para com isso, pô. Aí o Neu começa a viajar nas coisas. Tá na cara que o que ele tava fazendo ali era uma crítica política forte. Tava extravasando, tava fazendo bravata mesmo, o fato é esse, era uma bravata, mas ele não tem capacidade de cumprir essa ameaça. E esse é o ponto que é um absurdo, ele tá preso. Repara a diferença entre um juiz que tá aplicando a lei, tá analisando a coisa do ponto de vista legal e os ministros do STF que querem só fazer política, querem bater. é justamente a visão aqui do Alexandre de Moraes que falou que não, aqui no... Olha só, quem tá dizendo que o Alexandre de Moraes falou isso é o Lauro Jardim, tá? Então tomem cuidado porque o Lauro Jardim, volta e meia, ele mente. Ou a fonte mente pra ele e ele repassa mentira. Então muitas vezes o que ele fala é mentira. Mas as vezes o que ele fala é verdade também. E o que ele tá dizendo aqui que o Alexandre de Moraes assegurou aos parlamentares do STF que o... aos parlamentares que o STF entrou em modo bateu-levou. Aonde que isso é justiça? Cadê o senso desse pessoal em termos de justiça? Eles estão atuando como um partido político. Eles estão se vendo como uma força política atendendo a necessidade que, na visão deles, é a necessidade da população, mas não é. É a necessidade só daquele grupo político deles que tá se vendo esmagado pelas circunstâncias políticas. Tá se vendo sem imagem, sem representação lá na frente, né? Como eu falei pra vocês, tá na cara que o Alexandre de Moraes tá ligado com a centro-esquerda ali do PSDB, do PMDB, aquela oligarquia política de Brasília que já tá lá há muito tempo e sempre se colocou como oposição ao PT, sempre se colocou como a direita em oposição ao PT, mas que nunca foi, de fato. Sempre foi muito parecida com o PT. E o pessoal hoje em dia vê isso muito claramente. Então, esse pessoal sofre muito mais do que o PT com o governo Bolsonaro, porque eles deixaram de ter significância no cenário político. E é isso que eles estão antivendo de problemas para as eleições de 2022. O Lula e Bolsonaro vão polarizar e eles vão sumir do mapa em termos de importância política, né? Veja, é o que eu falo pra vocês. Todo mundo quer paz, quer acabar com essa confusão. Só quem quer brigar é o PMDB e o PSDB, é o pessoal da centro-esquerda ali que quer provocar essa confusão usando o Alexandre de Moraes pra tentar mudar as coisas, tentar ou derrubar Lula ou derrubar Bolsonaro pra eles terem alguma chance na eleição de 2022, né? Pois bem, repara a diferença entre um juiz agindo de forma puramente política, claramente política, como o Alexandre de Moraes mandando prender gente porque se manifestou, ah, mas ele ameaçou, não sei o que lá, invadiu o STF, não sei o que lá, ele não tem condições de fazer isso, ele não tem como fazer isso especificamente, não tem nenhuma forma de efetivamente chegar lá. Isso não é ameaça de fato. O que ele tá fazendo, ele tá encarando isso como algo político, né? Evidentemente. Bom, tem uma outra boa notícia pro Bolsonaro aqui que foi a aprovação do Aras, né? O Aras foi reconduzido a PGR. Isso era uma coisa que o Senado tava bloqueando por causa dessa briga com o Supremo, então tem duas coisas que o Senado tava bloqueando, a recondução do Aras e a votação para o André Mendonça no STF. São as duas coisas que o Senado tá sentando em cima. O Aras já foi, já passou, ele já foi aprovado e agora vai ser a votação do André Mendonça. E, inclusive, é bom que seja nessa ordem, por quê? Se o André Mendonça, por um acaso, os senadores ficarem de birra e não quiserem aprovar ele pro STF, sempre tem a possibilidade do Bolsonaro tentar reconduzir o Aras, ou seja, botar o Aras no lugar do André Mendonça e daí o Senado não tem como. Como é que vetou o cara, autorizou o cara pra PGR e não vai autorizar pro STF, né? Então, no final das contas, foi bom essa coisa ter feito em ordem e eu acredito que o André Mendonça vai passar, tá no final das contas não tem grandes dificuldades aí, não tem nada de realmente absurdo aí, vai passar. O que tá acontecendo só é, os senadores da oposição estavam querendo fazer esse joguinho de protelação, de demora, mas eu acredito que isso daí entrou na negociação pela calma, tá? entrou no panos quentes da parada. Vamos torcer pra isso e no final das contas, meu amigo, é isso daí, tem que acalmar mesmo, não tem mais essa não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.